Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a PECAP. 53, 09, 01, 24, 58, 21, 18, 57, 04, 14. É sorte, é a PECAP. E quem ganhou os 10 mil reais do dia da sorte é... TED do Santos Souza, morador do Vila Itaim de São Paulo. Final do telefone 7402. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. Já são milhares de ganhadores. Amanhã tem mais 10 mil reais. No próximo sábado sortearemos um Tigró Zero Kilômetro. Na Semana dos Pais, o presente pode ser seu. É sorte, é a PECAP somente para a grande São Paulo.